Você viu o Elon Musk? Você viu o que ele falou pro Jordan Peterson? Eu vi. Eles tão de tete a tete ali, né? Inclusive ele teve no Brasil, o Jordan Peterson. Solta lá o trecho que o Alba trouxe. Tá legendado. E aí? Então eu fui straight into doing this, e não explicava que pubertas blocas são realmente apenas esterilização. Então, eu não me engano, então eu não me engano. Então, eles chamam isso de deadnaming por um motivo. Sim, eu... Então, o motivo é que eles chamam isso de deadnaming é porque... seu son é dead. Então, meu son Xavier é dead. Então, esse é o trecho, né? Para contextualizar, Emílio, o filho do Elon Musk... Cara, o que acontece? O moleque já estava alarmando tirar a própria vida, né? E aí, queria que o pai assinasse a medicação. O bloqueador era por verdade, né? Então, assim... Olha o nível de compreensão das coisas e de revolta e de... O moleque estava nesse mundo sozinho, pô. Para chegar nesse nível, mano. Entendeu? Foi o que eu falei no outro trecho. Quem está assistindo só essa parte... E eu reagiu no outro vídeo... E... Meio que eu disse, resumindo tudo, que... Faltou presença. Faltou presença de pai. Pô, eu fui enganado. Essencialmente enganado, como ele fala ali, né? Não. Ele... Chegou no nível. E o moleque tentou se matar. E ele... O moleque não se... Ele assinou o papel. E hoje o moleque é moleca. Não é moleque. Mas ele não percebeu que o moleque estava nessas condições. Por quê? O cara só pensa em ganhar dinheiro. Fez filho e não tem presença com os filhos. Deixa lá. O cara vai contextualizar. Vamos. O Elon Musk, chamado Xavier, aos 16 anos, fez a transição. Por conta da doutrinação que ele tinha nas escolas. E o Elon Musk não sabia disso. E aí, depois de fazer isso, ele mergulhou no marxismo. E acreditou que todos... Acredita que todos os ricos são os vilões, inclusive o pai dele. Então ele cortou as relações também com o Elon Musk. Então ele não tem nenhuma relação... O filho dele é trans. Isso. Ele fez a transição de gênero e abandonou completamente o pai e todo o convívio ali com a família. E a herança. E é outra coisa, né? Pois é. É. É a pergunta. Quer dizer, a herança ele não vai assinar aqui, não quer também, né? Vai saber. Mas sabe o que acontece, Emilio? É um... Mas é impressionante o depoimento, o relacionamento. Pois é, mas é um assunto que... Como a gente disse, inclusive, da última vez que eu falei que eu era contra a cultura woke, porque eles pegam justamente essa molecada que está na sua formação, inclusive ideológica, formação de vida, formação de caráter. E aí você mistura tudo num mesmo balaio, como se... Olha, a sua liberdade de prazer... Que eu acho que, cara, você pode ter prazer do jeito que você quiser. Como disse lá o fuzil, né? Quer ter por trás, pela frente, por lado, por cima e embaixo. Que se dane. Agora, colocar isso como uma pauta, o mesmo balaio de que você... Pra ter a sua liberdade de prazer sexual, você tem que estar dentro de uma caixinha ideológica, onde você tem que comprar o pacote todo. Então é como se a pessoa que tem a sua descoberta e o prazer sexual diferente, por exemplo, do tradicional de homem e mulher, eu tenho que comprar todo o pacote. Então eu tenho que comprar que eu tenho que ser socialista, que eu tenho que ser marxista, que eu tenho que odiar as religiões, que tudo é uma farsa, que tudo é a ciência explica. E até hoje eu nunca vi alguém produzir vida em laboratório, até hoje não conseguiram. Até hoje o pessoal fala, não, é evolução, é isso, é aquilo, tá, então eu produzo vida em laboratório, ninguém consegue. Então tem muitas coisas entre céu e terra que são metafísicas, que são espirituais, que são inexplicáveis para o ser humano, e você coloca aquilo tudo como uma grande bobagem. Então essa cultura, ou o que ela faz? Ela pega um ponto onde a pessoa se sente fragilizada e enfia o caminhão inteiro de argumentação. Isso que é chato. Você entendeu? Mas eu queria te perguntar sobre isso, Ricardo, porque, por exemplo, você acha que o pessoal vai para esse caminho porque sofreu algum trauma e aí, pô, essa ideologia parece que ela vai me ajudar. Acolher. Pela questão do grupo, de você ter uma maioria, falar assim, não, eu vou com o grupo, ou por uma influência gradativa? Olha que legal. Alba, eu vou perguntar para você e vou que todos aqui lembrem quando você tinha lá 12, 13, 14 anos. Você era um cara super tranquilo? Você não tinha nenhum problema? Você achava que seu corpo estava legal? Você era super desenvolvido para chegar nas garotas? Você acreditava que tudo que seu pai dizia era correto? Não. Quando você está, justamente, e a história é tão legal, porque quando você pega o mitos do Cronos, que ele comia os filhos para que eles não fossem substituídos, e aí você tem que, metaforicamente, matar seu pai para que você consiga ter uma evolução. Você entendeu? Então você pega essa molecada, que sempre vai ter algum problema. Eu tinha um problema com o meu corpo, eu tinha um problema com a minha timidez. Todo mundo, quando está, principalmente nessa primeira puberdade, você tem um problema com alguma coisa. É o famoso eu vou fugir de casa. É isso aí. É isso, você quer fugir de tudo. E aí, Manovalto, como é que era a tua infância, Manovalto? Tu tinha problema, Manovalto, com o teu corpo? Não. Meu corpo não, né? Mas todo mundo enfrenta, como ele falou, né? Eu também tinha, até hoje, né? Tem essa questão da timidez aí. Tu é tímido, Manovalto? Ah, um pouco, né, irmão? Não gosto muito de aparecer. Eu sou low profile, né? O cara que posta pouco e tal, as paradas. Basicamente isso. Você quer fugir de tudo. E às vezes é uma coisa só. E aí você fala, poxa, mas eu não concordo muito. Cara, eu fui ateu dos 17 aos 34, cara. Com 17 anos eu matei Deus. Eu falei, Deus não existe. Isso é uma bobagem. Isso daí é a história da carochinha. Fiquei 17 anos sendo ateu. Agora, imagina se essa ideologia me pega e fala, você tem razão. Te acolhe. Me acolhe. Você entendeu? Aí quando você me acolhe naquele ponto específico, que pode ser sexualidade. Pode ser que eu não tenha o grana. Eu lembro que com... Ô, Samy, eu não sei se você passou por isso ou não. É, lógico. Mas eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, eu falava, é impossível comprar um carro. Eu nunca vou comprar um carro. Eu nunca vou comprar uma casa. É impossível. Eu não vou conseguir. Então, o que que é? Você pega a cabeça dessa molecada e fala assim, então, vamos fazer o seguinte. Já que você acha que você não vai conseguir, vamos pegar que o bilionário tenha que sustentar você. O bilionário que é o malvadão que tá tirando de você. E eu te protejo. E eu te protejo. E que você não consegue por causa dele. É, e você não consegue por causa dele. Porque meu pai era um quebrado. Meu pai devia de um agiota pra outro. Ele pegava dinheiro de um agiota pra pagar outro. Quando eu assumi a loja, Emilio, eu devia 100 mil dólares. Aí você fala, Ricardo, por que que era 100 mil dólares? Porque ele tava dolarizado, 1990. E a gente faturava 20 mil. Eu tinha 800 títulos protestados, Samy Danna. 800. Não era 83, nem 798. 800 títulos protestados, sem fornecedor, sem nada. Eu olhava pra aquele horizonte e falava assim, eu sou um partido. Ferrou. Como é que eu vou conseguir isso aqui? Mas graças a Deus, em vez de um marxista me pegar, um portuguesinho, um portuguesinho de 70 e poucos anos, ele falou assim, tu queres ficar rico? Eu falei, tô procurando a vida inteira isso. Meu pai sempre foi um quebrado, sempre foi um furtido. Ele falou assim, você só precisa fazer três coisas na tua vida. Abra as torneiras, fecha os ralos e atrase o seu padrão de vida durante seis anos. Bonito. Eu falei, agora me explica esse negócio aí. Ele falou assim, ó, você tem que trabalhar mais horas. Você tem que descobrir aonde que o dinheiro corre mais. Você tem que fazer girar. Ricardo, você tá com essa loja, você tem que fazer... O cara me explicou pareto. Ele falou assim, ó, 80 a 20. Só que não com as palavras do pareto, né? Com outras palavras. Ele falou assim, tem coisa que gira mais. É o contador que você tá pagando demais. É isso aqui, é a sacolinha, é o produto de limpeza. Outros fornecedores. E aí, isso começou a acontecer. E aí, ele falou assim, ó, atrase o seu padrão de vida durante seis anos. Que a pior coisa que tem é, você começa a ganhar dinheiro, você começa a gastar o tanto que você gasta, o quanto você ganha. Você entendeu? Então, mas aqui no Brasil, a nossa cultura não é nesta... Né, mano, Volta? Tu não ouviu isso, mano, Volta? Aí, tu gastou errado, mano, Volta? Tu tive aula de educação financeira, né? Mano, Volta e gastou errado, mano. Mano, Volta e começou a ganhar dinheiro e comprou um carro. Qual carro tu comprou, mano, Volta? Comprei o Peugeot, Gui. Mano, Volta. Caralho, traz uma vida completa. Tu só vive quebrado em manutenção, não é não? Verdade, verdade. Cara, tá, o Ricardo tá falando que, pô, você tem conflito, você é criança, você tem dúvida da vida, você tem más referências, né? Em questão financeira, ele deu a entender que o pai dele era uma má referência, não sabia usar o dinheiro, não sabia tocar o negócio da família, né? Pelo visto, ele tinha um comércio. E, pô, faturava 20 prata, né? 90? Pô, dinheiro, né? Então, ele ia fugir do meu pai, o nosso pai era o quê, mano, Volta? Pô, e eu jamais ia abrir a boca pra falar que o meu pai era um comércio, né, cara? E me sinto até mal, até de ouvir. Mas, assim, o cara já era uma família estruturada que tinha problema porque não sabia administrar. Gerir o patrimônio. E aí, cara, o camarada teve o boa referência, que foi o portuguesinho, né? Então, a vida é isso, né, mano? A vida é essa. Isso aí é a vida. Agora, na questão aí do... da cultura, cadê? Vai continuar no vídeo, né? Acredito que sim. Então, vamos. Os Estados Unidos têm essa cultura de eu sozinho, eu resolvo o meu sub-B.O. Sim, de vencer. Eu sou dono do meu negócio. Make money. American dream. American dream é isso. Não depende da coletividade. Depende de mim e do meu trabalho. Aqui no Brasil não tem muito isso. Sempre tem uma autoridade que vai... Sempre tem um papai. Sempre tem um... Mas é que tem, Emílio. É onde? É onde a chave... É o chave fechadura, é o anzol e o peixinho. Então, quando esse moleque é pego porque, de repente, ele tem prazer de uma forma diferente do que o tradicional e tá tudo bem, os caras não falam pra ele. Ah, não. Você só quer ter esse prazer e tá tudo bem. Você pode ser o que você quiser. Não, mas você tem que odiar o bilionário. Mas você tem que acreditar que você tem que socar todas as outras ideologias. Deus não existe. Ele foi aceito na escola. Na escola progressista. Claro. Mas é na Califórnia. Mas é óbvio. Mas é pertencimento, né? É pertencimento. E aí vem a segunda coisa que o Alba fala. Los Angeles. Quando você é jovenzinho, o que você faz? Você quer ou você... Quem escolheu a escola que o moleque ia estudar? Paz. Quem pagou? Paz. É. Quando eu vou. É... É difícil demais. Meu Deus do céu. Dois de pensar que eu vou viver isso nos próximos 20 anos, basicamente, né? Eu tenho um de dois e um de nove, mano. Vamos lá. Vira os coloridos ou você vira os caras do BTK, lá, o... Como é que é? BTS. O BTS. Ou você é gótico. Você quer se pertencer em algum grupo. Ou você é punk, ou você é new wave, ou você é... Seja lá o que você ouça do seu planejo. É velho. É dona Céria. Agora é outra coisa. Ou você tosta. Dark, Dark, Dark. Hoje em dia, ou você tosta. Ou você tosta ou você borda. Você pode tostar. Não, mas sempre tem. Você pode tostar ou bordar. Você tem que escolher ele, velho. Ou você é do funk, ou você é do, sei lá, do Yaba 4. Aí, quando você se sente pertencente, aí você se sente mais fortalecido ainda. Então, é tudo junto, Alba. É tudo junto. Você pesca alguma fragilidade que essa moçada tem e você supera ou supra essa fragilidade e aí você soca o que você quiser, cara. Você soca o que você quiser junto. Porque aquela coisa do viés da confirmação. Já que ele me entendeu em uma coisa, por que esse professor não vai me entender em outras coisas? Por que ele não está falando a verdade em outras coisas? É o viés da confirmação. Então, mas também tem uma coisa. Porque ali, o Elon Muschen assinou. Ele assinou o documento para ele fazer o tratamento. Ele autorizou também. Mas é que... Chega uma hora, chega uma hora que o pai, a mãe, os tutores ali, às vezes é um tio, às vezes é um avô, não precisa ser só o pai, mas aqueles que são responsáveis. Chega uma hora que já está de santo sapo cheio, já deu tanto com a cara contra o muro, já tentou ensinar de tudo quanto é jeito, você fala, tá bom, é sua vida, então vai. Vai, faz o que você quiser aí e está tudo certo. Mas com uma dor no coração, como aconteceu com ele. Você acha que ele não tem isso daí agora dizendo, pô, será que eu não acertasse os inibidores aí de hormônio? E você sabe que o primeiro caso foi uma falácia. Eu não me lembro agora o nome do doutor, que foi o que trouxe essa... Doutor Pirulito. Essa situação do gênero. Você sabe como é que foi a história? Que eram dois gêmeos e aí quando eles foram fazer uma cauterização no pênis do menino, queimou o pênis do menino. Nossa. E aí o pessoal falou, pô, não dá para fazer outro pênis aqui que a gente faz. O pessoal falou assim, então vamos fazer uma pepequinha. Porque ele começou, aí quando ele descobriu que tinha esse casal de gêmeos e um tinha o Pirulito e outro tinha a pepequinha, ele falou, pronto, esses gêmeos que eu vou provar a minha teoria de que a sexualidade é uma educação, é uma ideologia imposta. E aí um foi tratado como menino e o outro foi tratado como menina. Até um certo ponto, parecia que realmente a coisa estava dando certo. E aí foi o que ele mostrou. Ó, ele tem trejeitos femininos, começou a dar um monte de hormônio feminino, ele começou a ter corpo feminino, peitinho, tal, a voz. Só que quando eles crescem e passam por verdade, eles começam a ter problemas o quê? Psicológicos, porque não é só o corpo. E ele se sentia menino. E aí ele fala, cara, mas eu não posso mais ser menino. O que que acontece? Ele se sentia louco. E o irmão que era menino também se sentia menino. Cara, mas o cara... Olha que loucura isso. Mas eu acho que se tem gente que se sente mulher, tem que fazer a coisa, mas não fazer quando é criança. Mas é isso que eu estou falando. Exato. Não tem serviço. É uma criança. O que eu acho engraçado é assim, uma criança de seis anos pode dirigir? Não. Pode ter uma... Não. E ela pode trocar de... Você entendeu? É uma coisa tão óbvia, é tão simples. Quer dizer, não é melhor você justamente ter que essa criança... De novo. Não mexer com criança, né? Não mexer com criança. Cara, deixa formar. Deixa formar. Às vezes é só uma confusão mental. Às vezes é só uma confusão mental. Às vezes a pessoa realmente, ela está ainda descobrindo o corpo dela. Às vezes ela acha que ela tem um prazer diferenciado. E às vezes não é. Simplesmente ela é um, sei lá, uma pessoa... Criança sabe o que é prazer, mano? Eu não sabia. Não, acho que não. Depois da puberdade, depois tu fica, porra, que vem o hormônio, e aí tu começa a ser percebido, e tá parado agora. Se é uma criança, seis anos, sete, já tem esse contato com sexualidade, mano. Tem até uma brincadeira... Já tem essa percepção, tá errado. Tem até uma brincadeira que a galera faz, né? Com 12 anos, a gente comia terra na rua, pô. Tava jogando bola, não tava preocupado. 11, né? 11 anos, 10, 11 anos, a gente não se preocupava com isso. Hoje as coisas estão inseridas na mulher caada e acontece esse tipo, de coisa, né, irmão? Pois é. Comia terra é o que mesmo, mano? Eu não lembro dessa. Ah, comia terra, né? Brincar de, sei lá. Comia terra. Meinha? Não, aí não. Aí não, querido. Não? Aí, mano, tu fez meinha. Não fiz. Não, não fiz essas paradas, não. Graças a Deus, não, irmão. Cara, olha só, gente. É muita crueldade, né, cara? Tipo assim, pra evitar... que um adulto que tem corpo de homem se arrependa e queira ser mulher, simples. Vamos agir quando é criança pra que ele não desenvolva um corpo de homem. Aí o moleque não vai ter hormônio, não vai estar na puberdade, não vai ter testosterona, vai continuar zero, porque o moleque de 9 anos, 8 anos, tem zero testosterona, né? É isso? Não sei. É isso. É isso. Aí quando tem 10, 11 anos e tá na puberdade, já dá aquele picão de texto, né? A voz muda. 400, 400, 500 de texto. Uma vez só, então. É. Aí ele vai ter aquele espichão lá que ele cresce, desenvolve. Começa a crescer pelo, bigodinho, cabelinho e tal, entendeu? Aí o testículo cresce, fica com ovo de homem, né? Isso aí pode falar porque é isso mesmo, né? Como é isso, né? E aí, beleza, formou. Então o que que estão fazendo? Evitam isso, pô. Aí a criança desenvolve, dá outro. Meu Deus do céu, mano. É muita crueldade, mano. Eu levei meus moleques hoje na loja. Olha, ó. Um brinquedo pra cada um. Uma porra de brinquedo, mano. Os moleques olhavam assim. Não sabiam escolher. O que que tem a ver com o que eu tô falando? Porque eles não sabem o que eles querem. Caraca, tem um monte de brinquedo. O Arthur, menorzinho, e nem ficava assim. É normal. Quero esse. Não, quero esse. Não, quero esse. Quero esse. Ficava olhando e não sabia decidir, pô. Não conseguia, né? Porque tem um monte, né? Eu não dei opção pra comprar. Eu dei opção pra comprar um. Tava escolhendo ali qual seria a melhor opção, tipo. O Davi, que tem nove anos, falou, pai, só tem coisa de neném aqui, pô. Escolhe um, cara. Alguma coisa, um brinquedo. Não quero nada, não. Quero carta, Pokémon. Eles não sabem o que eles querem, mano. Você pode ofertar um monte de coisa aí. Pode ser que eles não se interessem. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Só tô dizendo que uma criança de seis, sete anos sabe que não sabe nem quem ela é, pô. Pô, sabe? Obviamente não. Vão te acordar de mira, mas... O Ricardo falou uma coisa bem certa ali. Você com... A criança com seis anos, você não dá um carro na mão dela. Você não dá um carro na mão dela pra ela dirigir, pô. Não é questão de... Escolha, pô. É isso. O camarada falou. Aqui, ó. Mais um que comia terra, ó. Até os 14 anos eu comia terra de colher. É, brincava na rua. É basicamente isso. É essa aí. Tá. É isso. É... Cadê? Acabou? Acho que sim, né? Vamos lá. Diversificada quando se fala de sexo. Só que quando ela começa a perceber que fala, opa, peraí, eu senti um prazerzinho diferente ou com o mesmo sexo, já vão botar na cabeça dela. Não, você é fluido. Não, você é. Primeiro que é uma palhaçada. Eu acho que é o seguinte, vamos usar os termos matemáticos de conjunto? Então, assim, é hétero e não hétero. Pronto, acabou. Você não precisa ficar usando mais a sopa de letinha. Não é, não tem uma bissexualidade maravilhosa. Ué, quando é bi, você não é hétero. Bissexual maravilhoso. Você não tem um bissexual. Mas se você é bi, você não é hétero. Ou você é hétero, é hétero. Qualquer coisa que não é hétero é não hétero. É. Bom, tá difícil pra gente hoje, hein, cara. Mano, volta. Antes de mudar esse tema aqui, vamos pedir. O camarada falou sobre o Emílio. O que que houve com o Emílio, cara? Emílio... Cara, eu não sei. O Emílio foi cancelado? Falou pra botar o Emílio imitando, imitando quem? Cara, eu não sei. O que que houve com o Emílio? O Bruno vai dar uma pesquisada aqui. Eu notei que o chefe, anteriormente, tinha um camarada que tava falando vai falar do Emílio, fala do Emílio Zurita, fala do Emílio, fala do Emílio. Só que a gente não tem conhecimento do que aconteceu exatamente. Mas eu acabei de ver aqui na página aqui no YouTube falando sobre a Jovem Pan, né, o Emílio está sendo cancelado. Até onde isso procede e por que, né, estão falando isso daí ou se é apenas um bait. Mas o Bruno não tá dando uma pesquisada aqui e a gente vai vai ver isso daí. Beleza. Mas aí foi cancelado o que? Tirar a ganhar do Pânico? Cara, não tem essa informação. Porra, o Pânico sem Emílio não tem menor graça. É, Bruno, não tem alguma coisa de mais? Ah, tá. Ele tá imitando o apresentador da Globo, né? Pô, nada de mais não, pô. Bote. Ah. Ah. Pô, isso é maneiro, pô. Anda aí. Pai, deixa eu... Vamos. Aí não pode, mano, é proibido. Nós vamos em praça pública, meu irmão. Jesus Cristo. Aí ferrou, né? Pô, por isso que... Ei, aí, mano, esse menino aí tá infiltrado aí no bagulho desse cara, hein, cara? Eu já sabia que tá aqui não é à toa. É pra trazer o equilíbrio, né? É, sabe que tá. Entendeu? Eu quando eu olhei pra cara dele, né, cara, eu falei, não, deixa o menino entrar. Deixa o menino entrar, né? Agora, só não pode pedir pra ele opinião na hora de assinar o contrato, né? Igual o Ero Musca, né? É, irmão, não pode. Ero Musca ouviu o rapaziada errado aí, né? É. Emílio? Emílio, cadê? É... Ó, vou ler aqui. Me manda aí, Brunão, pra eu poder ler. Tem um texto aqui no vídeo. Tem um vídeo aqui, Glauber? Cadê o Brunão? A Jovem Pan pediu perdão depois de Emílio Sorita, apresentador do Pânico, ter debochado de Marcelo Cosme, âncora da Globo News. O comunicador fez uma piada homofóbica sobre a maneira de como o jornalista, assumidamente gay, se expressa durante seu trabalho na TV. Sinceras desculpas, disse a emissora. Então, é... A gente vai entrar nessa? É isso melhor não, né? Não, não, não. É melhor não, é melhor não. É. Então, ele fez uma imitação ali, né? É... É isso. E a Jovem Pan, obviamente, emitiu a nota pedindo, se desculpando, mas foi ao vivo, provavelmente. Mas a ofensa foi o quê? Porque ele não imitou o cara direito? Ou o quê? Talvez porque ele imitou, né? Porque ele imitou, né? Porra, mas ele... Ele fez a imitação. Pra imitar os outros, tem que imitar direito, né, cara? Isso não é... É... Tá errado, né? O que que tu acha, Varão? Você que é vermelhinho, fala aí. Não, não, não. Vai dar o microfone pro cara, não, rapaz. O cara não tá pronto pra isso, não, rapaz. Tira o microfone dele. Não, acho que não é bem por aí, não, cara. Quando é uma coisa, você imitar... É... De uma forma... Até respeitosa. Mas como é que tu imita alguém respeitoso se o cara não quer, né? Porque é o seguinte, olha só. Se eu te imitar aqui, eu imito o Mano Volta. É de respeitoso o Mano Volta? Não. Porque ele... Ele tá na brincadeira. Agora, se eu brincar contigo e tudo que eu fizer contigo é de respeitoso, não importa se eu brinquei legal ou não legal, né? Tu vai estar de respeitoso, concorda? Eu entendo. Mas é como eu falei. A forma de respeitosa da imitação, por exemplo, teve uma polêmica esses dias que foi do... Hã? De um homem ou uma mulher imitando macaco no centro. Você vai ver sobre isso? Eu vi, eu vi na rede social. Então, entende a diferença da imitação? Mas, no caso, não é o caso, né? É um exemplo muito... Sim, é um exemplo, mas tipo... Mas é a mesma coisa dessa questão de ser uma imitação debochada... O que que eu acho? Eu acho o seguinte, ele imitou uma pessoa, né? Direcionou, individualizou o cara, cabe questão incível, pô. É. O cara se sentiu ofendido à honra, não sei o que, processa, pede dinheiro. Ué? Não. É isso ou não é? Agora, ué, eu acho, ué... Ué, se eu chegar aqui e fizer alguma coisa, o mano volta, eu e ele, processo eu e ele, pô. Agora eu vou me meter nesse processo aí pra quê, né? Eu não? Então, deixa eu fora dessa, né? Melhor, melhor, melhor. É. É. A galera que tá dando uma zoada no Brunão aqui, ó, já demite esse novato. Esse novato faz o L. A rapaziada tá zoando. Porra, meu irmão. É, assim, cara. Não. É isso. É isso. O... Como é que é? Ele falou que eu protesto. E demitir? Não é justa causa. E que é emprego eterno, é ditador, mano. Isso aqui é ser mandado embora se for justa causa. E, mano, é morre? Tá vendo aí, mano, volta? É, mano. O cara, o cara, o cara, é, 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 é emprego eterno. Meu emprego, minha vida. Hein? Pois é. Ô, mano, volta. O... O Emílio foi demitido do pânico? Cara, provavelmente não, né? Ele trabalha no Jovem Pan, né? Isso. Ele não podia imitar o cara da Globo News, se ele trabalhasse na Globo News, né? Né, não? Se ele trabalhasse lá, tava permitido, né, irmão? Não, pô. Aí eu não demiti ele, né? Pato é o mesmo, né? Tá, né? Ô, mano, volta. Vai saber. Não demora o raciocínio, mano, volta. Não, mano, volta. Não, eu tô falando no contexto dos camaradas. Se tu imitar o outro... Se tu imitar o canal lá, o outro canal, o canal fica p*** contigo. Não, tem como... Eu vou te mandar embora por causa disso? Não, concordo, mas eu diria o seguinte. O cara é camarada, trabalha na mesma emissora, ele faz a imitação ali e talvez não caberia. Não caberia nem isso tudo, né? A pessoa ia falar, não, tá beleza, tá permitido. Só que como é um camarada de outra emissora, aí gera uma polêmica, né, irmão? Mano, lembra a história do Podipá? Você não pode atacar o grupinho lá, pô. É isso. Se tu mexer com o grupinho, a máquina vai ser usada contra você, pô. Mas se você for do grupo, tá ok. É, tá ok ou tu tá fora do grupo, né? Ah. É, tem isso tudo. Essas duas opções, né? Entendeu? Eu sei que o Emílio sempre sacaneia a Globo News e ele fala, ó, tem uma TV, eles ligam na Globo News no ar. Ó, calma, não mexam com a gente, a gente assiste a Globo News, voando a Globo News. Parece que ele... MoenS. Obrigado.